O que você quer me derrotar, tente! Não tenho outra escolha. E agora... Por favor, prometem a luta! O que você quer me derrotar? 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 Estão querendo o Puro Gobi a fofo? No momento, você não pode me derrubar Isso eu jamais vou perdoar Chega de palação! Chega! Este será meu fim É Cristo! Não pude segurar a emoção! Não pude segurar a emoção! Simpão! Não pude segurar o seu fim Obrigado.